Olá minha turma do canal Dica na Moringa, eu sou o Neraldo Mascarenhas, desejo a saúde e muita paz para você e sua família. E hoje eu vou trazer para você, aqui atrás, um pé de manga, ela é chamada manga, conhece aqui, mas como manga papo de rola, aquela manguinha bem pequenininha, doce, igual mel. E aí de repente, eu vou dar uma ideia hoje para você, de um galho dessa manga, você pegar um galho dela e fazer um outro pé de manga. Geralmente a gente vê as mudinhas do caroço, tem gente que faz os enxertos. E hoje eu vou ensinar para você a fazer a alporquia, viu? É um lugar onde você vai no galho e consegue extrair daquele galho um novo pé, fazendo com que enraize. Eu vou explicar passo a passo essa ideia para você. Então, como eu disse a você, aqui está a nossa chamada alporquia, né? Ele usa o próprio galho da manga para poder a gente fazer uma nova. Então, qualquer pé de manga que você quiser, tem um amigo e você quer tirar uma mudinha, você pode fazer esse trabalho aqui. Não sei se dá para você ver aqui as raízes dele, olha lá, o tanto de raiz que já está ali. Vou mostrar para você como é que você vai fazer isso aqui, para você fazer um mudinho de planta. Então, eu vou primeiro recortar aqui o galho. Recortei esse galho para a gente poder fazer o trabalho. Então, beleza. Esse aqui é o galho que eu fiz a alporquia chamada. Já está aqui o galho, ele está vivo. Tem mais de três meses que eu fiz isso daqui, só que eu demorei demais de tirar, porque era para estar filmando aqui para vocês. Então, aqui já está um novo galho de manga. Aqui já vai estar produzindo em breve, ligeirinho. E aí eu vou mostrar para você agora o processo. Nós vamos recortar esse tronco aqui que sobrou, tá? Foi o tronco que sobrou. Fiz esse processo aqui, eu vou ensinar para você agora como é. E aí pronto, ó. Aqui já está pronto o pé. Está dando para você ver. Deixa eu mostrar agora mais claro para você. Aqui estão as raízes, ó. E aqui é o lugar onde ele começou a enraizar, criar uma nova batata. Você vê que dá certo esse processo. E aí agora é só o processo aí. A gente vai colocar aqui, ajeitar aqui a raiz dele. Beleza, né? A nossa nova mudinha aqui já está pronta. Vamos deixar ela aqui. Depois dá uma olhadinha. E lembrar, gente, que isso aí é tudo permissão de Deus. Se a gente consegue fazer um trabalho desse aqui, desenvolver uma nova planta dentro da original, é Deus que nos permite. Então a gente precisa agradecer a Ele pelo nosso despertar, por mais um amanhecer. Tem pessoas no mundo vivendo aí como se fosse dono de tudo, né? E esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, né? Vem para nos mostrar que só Deus pode fazer alguma coisa pela gente, né? Colocando a mão também, abençoando esses profissionais de saúde aí que estão se dedicando, doando as suas vidas também para nos ajudar. E aí se você não sai de casa, não quer sair de casa, quer fazer alguma coisa, está entediado, entediada, vamos lá, vamos colocar a mão na terra. Vamos produzir, vamos criar uma arte. Eu tenho outro canal aí chamado Neciclarte, que eu ensino também como fazer essas artes aqui de pneu, bancos, pássaros, caqueiro, tudo com pneu. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição, se você quiser dar uma visitada no canal. Vai lá, viu? Tem muitas ideias. E agora eu vou mostrar para você como é que eu fiz para eu tirar esse novo pé, esse novo pezinho de manga de um galho original. Em breve ele vai estar aqui produzindo, vai estar aqui saindo os brotinhos, quem sabe as flores para produzir manga. E eu vou mostrar tudo isso para você. Então vamos ao processo para mostrar como é que eu fiz esse trabalho aqui em um novo galho. Vamos lá. Então, a princípio aqui, você vai precisar dar uma garrafa pet. Eu fiz aqui umas linhas nela para você colocar. Aí você pode cortar aqui que é nessa parte mais fina. Recorta aqui, num gargalo chamado, e aqui embaixo. E agora a gente vai fazer um corte reto, uma linha reta, para poder abrir essa garrafa. Então o processo vai ser esse aqui. Vamos precisar ou dessa fita aqui, a transparente, ou, como eu utilizei nesses aqui, eu utilizei essa fita aqui, a fita chamada fita crepe. E vamos lá ao galho, para depois a gente poder adicionar isso aqui. a gente higieniza a faca aqui com álcool. Beleza. Como eu já fiz, como eu já fiz naquela outra manga, eu vou fazer agora nessa, que é a manga espada. Você pode medir aqui, três dedos. Mestre aqui três dedos e faça uma marcação. É o quê? É arrancar essa casca de fora a fora da manga aqui. Depois que você arrancar isso aqui, você vai fazer o quê? Raspar, não deixe nada, nenhuma ligação dessa parte com essa. Não pode ter nenhuma ligação. Raspa. Depois de você raspar, vai ser o processo agora de colocar o plato. Nós vamos fazer isso. Pega aqui, uns dois dedinhos, ou três, do mesmo tanto que você deixou aqui, pega aqui e coloca. Eu vou colocar mais para dar um espaço aqui. Deixa essa parte aqui para cima. coloca isso aqui juntinho na manga. agora, antes de encher de terra, você vai fazer uns furinhos aqui que é para poder drenar a água. Tem mais uma oxigenação aqui quando você colocar a terra para ela ficar drenando aqui para não ficar muito encharcado. Agora é a hora de colocar a terra. Então, como eu fiz no outro, você pode ver que eu coloquei um cordão aqui. eu elevei o galho mais para cima que é para dar mais uma retenção porque senão se eu botar o galho muito baixo até a terra quando eu molhar ou quando chover a terra vai cair de volta. lembrando que nenhuma parte daquela que a gente descascou ela não pode ficar descoberta. então você enche o vaso até onde ele der de terra. Então, já coloquei aqui a areia. Se você quiser colocar outro pedacinho desse aqui para tampar um pouquinho para evitar a terra cair, beleza. Mas você tem que deixar um local para você ir jogando água no período que não estiver chovendo. Não precisa estar molhando direto não porque senão perde. Só um pouquinho de água mesmo. Agora eu vou pegar essa fita e vou enrolar ela aqui. Vou prender um pouquinho mais esse acesso. aqui eu já deixei um localzinho para eu para eu poder molhar. E agora é só a gente pegar um pouquinho de água molhar aqui e esperar mais ou menos uns três meses. Você pega um vaso branco que quando você ver quando a raiz estiver saindo ela vai começar a aparecer aqui umas ramificações aí você já dá para perceber. Você espera mais um pouquinho em torno de uns três meses mais ou menos ou dois meses para ver se ele já está abrotando. Depois é só fazer aquele processo para poder retirar e estar com um pezinho de manga que você gostar. De repente tem um amigo aí que tem uma manga um pé de manga bonito e você tem vontade de ter uma manga igualzinha àquela pois bem esse aí é o processo. Então desde já se você gostou desse nosso trabalho não se esqueça deixa aí o seu joinha o seu like que é uma forma de incentivar e também compartilha com seus amigos de repente alguém quer aprender a fazer essa arte vamos juntos juntos aqui somos muito mais esse é o nosso canal Dica na Moringa e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser. Antes eu vou dar uma olhada para você vou mostrar como é que está depois de muitos anos a nossa caixa de compostagem como é que ela está algumas mudinhas aqui no nosso canal depois vou estar dando dica também aqui para você que ainda não tem as ideias de plantio mas hoje em dia muita gente já sabe já coloca em prática mas vou mostrar um pouquinho da nossa experiência aqui no canal e aqui na nossa casa vamos lá Então aqui está a nossa caixa de compostagem até já está cheio de mudinhas de planta porque como eu coloco jogo muito caroço muitas sementes aqui aqui olha para isso como é que está aqui é tudo pé de maracujá já vou até mudar aqui para fazer um novo estaleiro aquele que eu tinha antigamente a maracujá já acabou eu tive que morar aqui a casa tive que arrancar tudo então assim maracujá mamão manga olha o tanto de mudinhas de manga que tem aqui e aí a gente tem aqui também já coloquei um galhinho de rosa aqui porque o terreno é muito fértil e esse galhinho de rosa já está produzindo já está saindo mas manga aqui é um pé de jaca de pobre chamada abóbora tem tomates vários mudinhos de tomate estão nascendo aqui então essa compostagem ela é rica em nutrientes e daqui eu tiro várias mudinhas inclusive eu tenho aqui essas mudinhas aqui que às vezes eu dou para as pessoas os amigos arrumam pézinho de arrumam pinha manga mais aqui arrumam daqui eu vou dando para os amigos que já modificou um pouquinho o nosso cenário mas aqui é um pézinho de pitanga do mato que nós temos aqui aqui nos pneus inclusive eu tenho um canal chamado Nesse Clart que eu ensino a fazer trabalho de reutilização ou utilizo pneus para a gente estar reaproveitando aqui é um pézinho de maçã inclusive eu intencionalmente ele estava ficando muito varudo intencionalmente eu curvei aqui as folhas dele e agora está fazendo com que ele coloque aqui vai sair novos brotos e como você pode observar aqui assim que eu entortei o galhinho aqui eu estou induzindo induzindo que ele saia novos brotos e aí já começou a renovar aqui novamente mais pneus nós temos aqui o outro pé de manga esse aqui é um pé de manga espada está até lindo olha como está é de encantar quando você vê as flores aqui produzindo aqui é o espaço onde tinha antigamente aquelas aquelas maracujás aqui fiz um muro já estou com a criaçãozinha das minhas preciosas galinhas aqui elas aqui é um pézinho de cambucá que eu plantei ali dentro para poder ela sair aqui e dar o efeito da luz aqui as minhas preciosas vou mostrar para você aqui um o local que eu fiz a casinha delas eu mesmo produzi com os ninhos com com pallet eu fiz esses ninhos aqui com dois pallets aquele lugar onde ela dorme e aí já até já coletei o ovo hoje então os ninhos foram feitos aqui desse jeito três ninhos tudo em um pallet só e aí fiz a casinha os bebedouro da galinha aqui e o comedouro fiz aqui esse aqui com cano PVC aqueles ali para botar água com garrafa pet comida mais comida ali e aí e aí e aí Amém.